Os deputados, façam o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos o parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de suspender... Vamos registrar aqui? Mas antes, enquanto registramos a presença, vou aqui transmitir toda a minha solidariedade ao deputado Mauro Tramonte, deve estar com uma enorme tristeza em seu coração nesse dia de hoje, depois da queda dos seus santos. Duas, e a caldência que caiu também. Está suspensa a reunião por tempo indeterminado. A ação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bosco para retirada de pauta do PL nº 694, de 2023. Em votação, requerimento, a deputados e deputadas que o aprovo permaneçam como se encontra, está aprovado. Passa-se, então, agora, a primeira fase onde nós temos discussão, votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.196, de segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado Coral Meninos de Araçuaí, do Vale do Jequitinhonha. O autor é o deputado doutor Jean Freire, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. A proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado Coral Meninos de Araçuaí, do Vale do Jequitinhonha. Pelos argumentos expendidos, somos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 3.196, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, que apresenta a seguir. Substitutivo nº 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, que, em julho de 2022, Coral Meninos de Araçuaí, do Vale do Jequitinhonha. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão e votação. O parecer, a deputada dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 618, de 2023, segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Milho, realizada no município de Patos de Minas. O autor, a deputada Ludi Falcão. Na ausência do relator, ele distribuiu a matéria ao deputado Leleco Pimentel. Indago se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Parecer do segundo turno do projeto de lei nº 618, de 2023, da Comissão de Cultura. De autoria da deputada Ludi Falcão, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Milho, realizada no município de Patos de Minas. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma originalmente apresentada, e retorna a este colegiado, a fim de receber o parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com os artigos 102, inciso 17, do regimento interno. A fundamentação. O projeto em estudo tem por finalidade conhecer a relevância cultural da Festa Nacional do Milho, realizada em Patos de Minas, para todos os mineiros. A festa em questão é celebrada há mais de 60 anos, em Patos de Minas. O milho é um ingrediente fundamental na gastronomia mineira, e integra as tradições alimentares de vários grupos étnicos, que constituíram a nossa cultura. O evento atrai turistas e movimenta a economia da cidade, além de ser uma oportunidade para reativar tradições culinárias e estimular a produção da arte e do artesanato locais. No primeiro turno de tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria atendia, na forma proposta, aos requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, posicionamento que corroboramos. O projeto foi aprovado em plenário na forma originalmente apresentada, na oportunidade de reexaminá-lo, reexaminar aqui nesta comissão do segundo turno, de tramitação permanente favoráveis, somos a sua aprovação na forma originalmente apresentada. Conclusão pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei, número 608 de 2023, no segundo turno, na forma originalmente apresentada. Em discussão, o parecer? Em encerra-se a discussão, em votação, o parecer a deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer o deputado do eléctrico pimentel. Projeto de lei 670-2023, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural a tradição esquetista na cidade de Uberlândia, a autora, a deputada Bela Gonçalves, a relatora, a deputada Macaia Evaristo, e indago a nova deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, a deputada Macaia Evaristo. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de lei e epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a tradição esquetista da cidade de Uberlândia, aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, em dia 17, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Ao reavaliarmos a matéria, e não havendo fatos novos que justifiquem novo posicionamento, mantemos o entendimento adotado anteriormente, somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei número 670, de 2023, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra-se a votação. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei número 946, 2023, e reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival do Café com Música, no município de Cristina. O autor... 964, desculpa. Deputado Duarte Bechira, o autor, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer sobre o projeto de lei 964, de 2023. De autoria do deputado Duarte Bechira, a proposição epígrafe, e reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o festival Café com Música, no município de Cristina. Em nossa análise, durante a tramitação da matéria em primeiro turno, enfatizamos como um dos pontos altos do festival a apresentação da tradicional Orquestra Café com Música. A oportunidade de realizar a matéria permaneceram favoráveis à sua aprovação, portanto, diante dos postos, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 964, de 2023. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.740, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa do aeromodelismo no município de Sete Lagoas. O autor é o deputado Charles Santos. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição e análise reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa do aeromodelismo no município de Sete Lagoas. O aeromodelismo compreende a construção e voo de aeronaves não tripuladas, que são controladas remotamente, com a divisão da atividade em oito categorias. Como forma de incentivar o aeromodelismo, o município de Sete Lagoas mantém espaço destinado exclusivamente à prática dessa atividade. A CCJ apontou que o título de relevante interesse cultural instituído pela lei estadual é concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica e tem o objetivo de valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Com o objetivo de adequar a redação do projeto, nos ditamos da norma em questão, a comissão apresentou o substitutivo número um. Todavia, reconhecemos a relevância social do aeromodelismo como prática esportiva que demanda treino e perícia e de lazer, razão pela qual apresentamos um novo substitutivo ao final desse parecer com o intuito de reconhecer a relevância social dessa modalidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.740, 2022, em primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei número 3.894, de 2022, em primeiro turno, da deputada Andréa de Jesus, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Preto Velho de Belo Horizonte. A relatora, a deputada Macaé Evaristo, indago se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, a deputada Macaé Evaristo. De autoria da deputada Andréa de Jesus, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Preto Velho de Belo Horizonte. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos dos artigos 188 e 102, inciso 17, a linha D, do Regimento Interno. O projeto, sob comento, tem como objetivo reconhecer a importância da festa do Preto Velho, realizada em Belo Horizonte para Minas Gerais. O evento é celebrado anualmente, em maio, em referência ao mês da abolição da escravidão no Brasil e representa um importante marco de afirmação das identidades negras e da luta contra o racismo no país. A festa ocorre desde 1982 e o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte aprovou, em 2019, por decisão unânime, o registro da festa dos pretos velhos como patrimônio cultural e material da capital mineira. A celebração é realizada na Praça 13 de Maio, carinhosamente chamada de Praça do Preto Velho, no bairro da Graça, e as atividades são abertas ao público e gratuitas. O evento busca a difusão da história, da cultura e da religiosidade afro-brasileiras por meio da valorização da ancestralidade, cujos símbolos são as pretas e os pretos velhos, entidades e guias da Umbanda que incorporam e atualizam o culto aos ancestrais, tão caros às religiões de tradição africana. Na publicação Noite da Libertação, Visibilidade, Reivindicações, Comunhão e Aprendizagem em uma Festa Afro-Brasileira, França B. e Silva F., Revista Calundu, 2019, as autoras ressaltam que a realização de festejos afro-religiosos nas ruas da cidade representa uma forma extraordinária e complexa de comunicação com a sociedade civil, uma vez que, no âmbito das tradições da Umbanda e do Candomblé, as celebrações acontecem via de regra dentro dos terrenos. Na praça, que hoje é englobada por um bairro de classe média, habitado por uma população predominantemente branca, reúnem-se devotos, simpatizantes, curiosos em um forte exemplo de convivência com a diversidade. A despeito do caráter, inclusive, da festa, é importante registrar que a praça onde ela se realiza e a escultura do preto velho que lá se encontra são constantemente alvo de depredações por motivo de intolerância religiosa, o que dá ainda mais significado para o reconhecimento proposto no projeto em análise. Todas essas razões apontam para conveniência e oportunidade que justificam a aprovação da proposição quanto ao mérito. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a proposição atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou para atualizar a proposição em relação aos comandos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Concordamos com o encaminhamento da comissão predecessora, mas sugerimos que a denominação da festa siga o mesmo parâmetro adotado no processo de registro municipal aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.894, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 que apresentamos, substitua-se na emenda e no artigo 1º do substitutivo nº 1 a expressão do preto velho pela expressão dos pretos velhos. Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2023. Muito bem. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. está aprovado para ser do projeto de lei 754, de 2023. Aliás, do projeto de lei 3.894. Projeto de lei 754, de 2023, em primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais. Abafo. A autora é a deputada Macaé Varisso. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Macaé Varisso, o projeto empígrafe reconhece, como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado, a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais. Abafo. A proposição de estudo visa reconhecer a importância da Associação e, na justificação que acompanha, o projeto está consignado que os blocos se associaram para fortalecer o combate à intolerância religiosa, promover a igualdade racial e as referências da cultura afro-brasileira. A Associação também tem como objetivo fortalecer esses blocos e demais grupos integrantes do movimento bem como viabilizar ações de intercâmbio cultural. De fato, a atuação da Associação é de extrema importância para a cultura mineira. Entretanto, ao avaliar o projeto, constatamos que a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais é uma entidade pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, organizada em prol da arte e da cultura. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 24.219.2022, o título de relevante interesse cultural do Estado destina-se à valorização de bens, manifestações e expressões culturais que contenham referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. E não é, portanto, aplicável às entidades jurídicas. Embora haja empecilhos para a aprovação do projeto em sua forma originalmente apresentada, consideramos muito relevante preservar a homenagem aos blocos afro e a atuação da Associação em favor dos direitos culturais com foco nas expressões culturais afrodescendentes. Assim, sugerimos que o reconhecimento de relevante interesse cultural seja direcionado ao encontro dos blocos promovidos pelas entidades que, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, abre o Carnaval da Capital em um evento denominado Kandandu. A palavra Kandandu tem origem no idioma Kimbundu e significa abraço, termo utilizado também para expressar união de ideias, filosofias e vivências que dão significado à afirmação da ancestralidade africana. O evento Kandandu é realizado desde 2017 e, já em 2018, foi reconhecido pelo Ministério dos Direitos Humanos como uma das principais ações de promoção da igualdade racial do país. O evento Kandandu é um exemplo personificado de quanto a riqueza caracteriza o Carnaval brasileiro resultante de nossas raízes africanas, pois nossa festa mais popular é inseparável das expressões culturais negras. Por conseguinte, esse encontro, que simboliza a abertura da folia na capital, reflete adequadamente a homenagem proposta no projeto, já que se trata de um evento amplamente reconhecido em Minas Gerais e no Brasil. Assim, sugerimos ao final desse parecer o substitutivo número 1 para ajustar a abordagem do projeto e adotar o modelo padrão de proposições com perfil normativo similar. Em face do exposto, e parabenizando a deputada Macaé pela iniciativa, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 754-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado Kandandu, encontro de blocos afro que abre o Carnaval de Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta que fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei 2419, de 15 de julho de 2022, o Kandandu, encontro de blocos afro que abre o Carnaval de Belo Horizonte. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Em votação, o parecer. Há deputado e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer e pronto para o plenário, deputado. Projeto de lei número 788-2023, em primeiro turno, que declara como patrimônio histórico, cultural e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. O autor é o deputado Leleco Pimentel. A relatora é a deputada Macaé Evaristo, a qual indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, deputada Macaé Evaristo. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição em epígrafe, declara como patrimônio histórico, cultural e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. O projeto em análise, na forma apresentada, propõe declarar como patrimônio cultural de Minas Gerais, o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça pontuou que o título de relevante interesse cultural, instituído pela Lei Estadual nº 24.219, de 15 de julho de 2022, é concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, e tem por objetivo valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. E não se confunde com o procedimento administrativo referente à declaração de bens como patrimônio cultural, que é matéria de competência do Poder Executivo. Constatou, assim, a necessidade de efetuar as adequações necessárias ao texto da proposição, razão pela qual apresentou o substitutivo nº 1. Quanto aos aspectos jurídicos mencionados, concordamos com o posicionamento da comissão precedente. No entanto, na perspectiva do mérito, há algumas considerações a tecer quanto ao objeto do reconhecimento de relevante interesse cultural em apreço que motivam a adoção de outra vertente para a análise da proposição. Nos termos do artigo 10 da Lei nº 7.805, de 1989, que altera o Decreto-Lei nº 2.27, de 1967, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o regime de matrícula e dá outras providências, considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substâncias minerais garimpáveis executadas no interior de áreas estabelecidas para esse fim, exercida por brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineração sob o regime de permissão de lavra garimpeira. Essa modalidade de permissão depende de prévio licenciamento de órgão ambiental competente e consentimento de autoridade administrativa local e da Agência Nacional de Mineração, ANM. Uma vez autorizado, o permissionário deve cumprir diversas regras estabelecidas pela legislação, tais como executar os trabalhos de mineração com observância de normas técnicas e regulamentares, evistar o extravio das águas servidas, drenar e tratar as que possam ocasionar danos a terceiros e compatibilizar os trabalhos de lavras com a proteção do meio ambiente. Artigo de Carolina Machado Saraiva e de Recí Lúcio da Silva, da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, publicado na revista Reúna, em 2021, analisou os impactos da queda da barragem de Fundão em Mariana e o trabalho dos garimpeiros em Antônio Pereira. Foram entrevistados, durante a realização da pesquisa, nove núcleos familiares de garimpeiros no distrito. No estudo, afirma-se que, em sua maioria, em sua grande maioria, os garimpeiros são ex-funcionários de mineradoras ou pessoas que, diante da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, buscam a alternativa de obtenção de renda proveniente da extração artesanal de ouro, reproduzindo um modo de vida tradicional das comunidades locais. Entretanto, a prática garimpeira artesanal sobrevive sem o respaldo e a proteção do Estado. A despeito de constituir uma comunidade tradicional que exerce uma atividade de origem secular, os garimpeiros do distrito de Antônio Pereira não são detentores de permissão de lavra garimpeira. A condição de informalidade deixa os trabalhadores e suas famílias vulneráveis ao empobrecimento e à desproteção social, num contexto em que a desigualdade social, resultante da situação de dependência econômica em relação às empresas mineradoras e à carência de alternativos de trabalho em outros setores, já relega esses grupos a uma condição de desvantagem e consequente submissão ao poder instituído pelo monopólio de exploração minerária. Tal realidade já segregava econômica e socialmente os garimpeiros tradicionais da região, que não dispõem dos recursos e das técnicas exigidas para a exploração legal da atividade. Tampouco tem o apoio do poder público necessário à formalização da atividade. A situação se agravou em razão do rompimento da barragem de Fundama, em 2015, e da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, em 2019, pois os protocolos de segurança das barragens foram alterados pela ANM e a barragem Doutor, localizada no distrito, por não atender aos novos critérios de segurança, teve sua atividade suspensa em 2019. Assim, as obras de descaracterização, descomissionamento da barragem, determinada em acordo da empresa Vale S.A. e o Ministério Público de Minas Gerais, foram iniciadas em 2020. Em consequência desse processo, aproximadamente 600 pessoas que residiam nas zonas de autossalvamento foram obrigadas a deixarem suas residências. Da mesma forma, o local de trabalho dos garimpeiros foi inviabilizado, comprometendo o sustento das famílias que dependem dessa atividade. Segundo o relato dos garimpeiros, com o descomissionamento da barragem Doutor, a Companhia Vale S.A. proibiu o garimpo em aproximadamente 80% da área por eles utilizada. Diante de tantas dificuldades, na busca de caminhos possíveis para a reparação das violações de direitos sofridas, perda de territórios e impedimento de exercício da atividade do garimpo artesanal, os garimpeiros de Antônio Pereira se autodeclararam em assembleias realizadas em março de 2022, uma comunidade tradicional e constituíram, na mesma ocasião, a Associação dos Garimpeiros Tradicionais de Antônio Pereira. O Decreto nº 6.040, de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define que esses grupos são culturalmente diferenciados e podem se reconhecer como tais. Eles têm formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Salvo o melhor juízo, o conjunto das normas pertinentes ao tema que abrange a Constituição de 1988, o citado Decreto nº 6.040, a Convenção OIT nº 169, de 1989, a Lei Estadual nº 21.147, de 2014, entre outras, parece demonstrar ser suficiente a autodeterminação como declaração de reconhecimento de uma comunidade tradicional, o que levaria, por conseguinte, ao reconhecimento de seus direitos e garantias. Assim, independentemente da formalização ou não da atividade garimpeira da comunidade de Antônio Pereira, é legítimo reconhecer os direitos inerentes à sua condição de comunidade tradicional. A Associação de Garimpeiros de Antônio Pereira permanece lutando por seus direitos de atingidos pelo colapso da barragem de Fundão sejam reconhecidos, de maneira a minimizar os efeitos desastrosos para a comunidade em todos os aspectos, por meio de ações de reparação mediadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. Estritamente quanto à finalidade da proposição em análise, no entendimento dessa comissão, poderia configurar decisão controversa do Poder Legislativo, o endosso de reconhecimento do garimpo artesanal do Distrito de Antônio Pereira como de irrelevante interesse cultural do Estado, tendo em vista se tratar de atividade não cancelada pelas normas que regulam a otoga da premissão de lavra garimpeira. Por outro lado, tal fato não impõe obstáculos a que seja atribuída à comunidade tradicional de garimpeiros de Antônio Pereira esse reconhecimento, pois, como demonstrado neste parecer, as normas vigentes asseguram a legitimidade da constituição da referida comunidade. Consideramos, por fim, que o reconhecimento da comunidade tradicional de garimpeiros de Antônio Pereira como de relevante interesse cultural do Estado está em consonância com os preceitos da Lei nº 24.219-2022, na medida em que contribui para reforçar o reconhecimento e a valorização de um grupo social que constitui parte da identidade cultural, local e traduz o sentimento de pertença à comunidade daquele distrito. Assim, para promover essa adequação, apresentamos o substitutivo nº 2 ao final desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 788-2023, no primeiro turno, da forma do substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a comunidade tradicional de garimpeiros de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, à comunidade tradicional de garimpeiros de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Presidente, professor Cleito, querida companheira, professora Macaé, eu que sou também professor de História, quis a História reunir três professores na Comissão de Cultura e quis a vida que eu, ouro pretano, pudesse fazer a defesa e que a gente pudesse fazer um tratado histórico aqui com este projeto de lei. Primeiro, porque antes de ser mineiro, nenhuma atividade foi feita dentro da mina. Foi feita no aluvião, na água, no negro que desce ao rio, com o corpo, com o dorso nu, que vai à água e busca uma pepita, leva na boca e, ao notar que por dentro reluzia em amarelo ouro, ali havia o ouro pelas mãos do garimpeiro. Portanto, antes de ser mineiro, todo o povo tradicional que habitou essas terras depois dos povos ancestrais indígenas, antes de serem mineiros, são garimpeiros. Eu quero fazer essa retratação histórica porque a primeira atividade ela se dá na superfície, não na mina. E os mineiros, por termos, Minas Gerais, também, como a atividade do labor que dão o nome de onde habitamos, são garimpeiros. Mas não são garimpeiros daqueles que matam os povos Yanomami. São aqueles que sobrevivem buscando no rio o sustento. Sabe o que é tirar um ouro em 18, em 21 quilates? Sabe o que é batear o dia inteiro e pegar a bateia, aquela mesma que passou nas mãos dos seus pais, dos avós? Pois assim é o povo de Antônio Pereira. Que ali se reuniu, na margem daquela serra, que é a Serra do Espinhaço. Um pouquinho, o Defront, a gente tem o Pico do Inficcionado com 2.020 metros de altitude, o Pico do Sol com 2.070, e lá do outro lado, o Caraça. Este que é um patrimônio hídrico, porque sem a superfície das águas não haveria, como o seixo rolado, essa pedra que vai, por milhões de anos, descendo a montanha, ali, verter e agrupar o ouro. O ouro está sendo formado, uma condição de temperatura e pressão, neste momento, na Terra. Mas os lugares onde o ser humano, que agregou o valor e que buscou nele o sustento dessa sua aliança, a primeira é com os povos, que é a Tucum. Lembrar que esse mesmo compromisso carregamos. E depois, o ouro, a metalurgia, que significa seu casamento. Pois assim, foi o casamento daquele povo com o distrito de Antônio Pereira há mais de 300 anos. e ali, numa Lapa, que se tornou uma igreja, foi dado o nome de Nossa Senhora da Lapa da Conceição de Ouro Preto. Um distrito que depois, nos anos 70 e 80, foi ocupado por aqueles que quiseram minerar a exaustão. Ali está a Samarco, a sede daquela criminosa que levou a vida de 19 no distrito de Bento Rodrigues, que está 5 quilômetros abaixo, ou no distrito de Mariana Vizinho, Santa Rita Durão, agora ameaçado, e que, pelo córrego do doutor, onde vertia água, onde era cigarimpado, construíram uma barragem em cima daquela comunidade urbana. Por isto, reconhecer que este povo tradicional e aqui na figura de Dona Ivone, que há poucos meses professor Cleiton e Macaé foi levada para a delegacia pelos jagunços policiais militares que, pagos pela mineradora, prenderam a bateia, prenderam Dona Ivone e com ela os garimpeiros. Ali, quero retratar a luta dos garimpeiros que, inclusive, neste ano, 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Lapa, nós ali estivemos mais uma vez com o grito dos excluídos garimpeiros, quando a gente cantava pelas ruas e passava dizendo pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com o garimpeiro não assanha o formigueiro. E dizíamos, traga a bateia para a luta, deixa a bateia passar, essa é a nossa conduta, vamos unir para lutar. E foi assim que tive a oportunidade de aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Direitos Humanos e agora, na última Comissão de Mérito, a Comissão de Cultura, este projeto de lei que reconhece o povo garimpeiro de Antônio Pereira e todo o povo tradicional, como aqueles que têm cuidado com a Mãe Terra, que buscam ali o seu sustento, que não leva para fora a riqueza e deixa a miséria. É por isso que quis a vida e a história que eu estivesse aqui junto com dois professores para me alinhar e dizer da justiça tardia. Se a gente buscar nos viajantes do século XVIII, Sangre Lé, Rugendas, Spiques e Márcios ou até nos escritos de Epaminondas Vasconcelos ou ainda em Agripa Vasconcelos que conta a história de Catasaltas, o barão de Catasaltas que quis ser o homem mais rico do mundo, que conta a história daquele escravo, a pessoa escravizada que é levada à morte em Catasaltas, chamado para fora, levada à sua vida, à sua seiva e que hoje a Vale dá nome a essa mina depois de expulsar a comunidade de socorro. E a gente vai recontando essa história aqui quando a Vale nega o direito dos garimpeiros, não foram reconhecidos como atingidos, retirou-lhes o direito à bateia. Então, como um ato de bravura, este povo se organizou e hoje a bateia foi devolvida a Dona Ivone como um símbolo para todos os garimpeiros, para o Wilson Nunes, para o papagaio lá de Barra Longa, para todos os garimpeiros que hoje são reconhecidos e eu quero pedir a ajuda de vocês, meus queridos irmãos, companheiros, deputados, que possam aprovar e levar a plenário este projeto de lei que tornasse a lei para que a Vale tenha que se ajoelhar, pedir desculpas, reparar o direito do povo garimpeiro que antes de sermos mineiros deram nome com o trabalho para que nós pudéssemos aqui existir. Por isso é que a gente distingue, distingue aqui, garimpo de mineradora. E historicamente esse texto vai nos ajudar a distinguir exploradores e explorados. E os garimpeiros estão dentre os explorados atingidos que por hora são aqui reconhecidos. Peço o voto e também que nos ajude a aprovar este projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pimentel. deputado Leleco Pimentel. Parabéns pela iniciativa. Parabéns também ao brilhante relatório da deputada Macaé que durante a leitura de vossa excelência eu comentava com o deputado Leleco que seria interessante fazer chegar esse texto à comunidade que foi contemplada e reconhecida com esse projeto. Encerra-se a discussão em votação ou parecer. a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o parecer. Parabéns aos garimpeiros do Distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto. Uma salva de palmas para você. projeto de lei 1078-2023 em primeiro turno e reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o queijo de Minas artesanal e o requeijão moreno da Serra Geral no Norte de Minas. A autora é a deputada Leninha na condição de relator passa a emitir o meu parecer. A proposição e análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural o queijo de Minas artesanal e o requeijão moreno da Serra Geral no Norte de Minas. A produção do queijo artesanal na região da Serra Geral remonta à década de 90 e guarda relação com o declínio da produção de algodão na região. Com vistas a diversificar a atividade produtiva o governo federal instituiu ações para incentivar a atividade leiteira em especial a produção de queijo. Ao longo desse período os produtores conseguiram se adequar aos padrões da qualidade necessária da produção do queijo. A região da Serra Geral no Norte de Minas foi identificada como produtora de queijo artesanal em 2018 por meio da portaria do IMA número 1825 a partir de estudos técnicos realizados pela EMATER. A região produtora é composta por 17 municípios Catuti, Espinosa, Gameleiras, Janaúba, Jaiba, Manóvas, Batias, Cardoso, Montezuma, Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Guiastos Machado, Santo Antônio Retiro, Serranópolis de Minas e Verdelândia. Segundo dados da Associação dos Produtores de Queijo da Microrregião da Serra Geral a Proqueijo a cerca de 678 queijarias e 6.322 propriedades envolvidas na produção de queijo da região. Entendemos que o relevante interesse cultural das iguarias que trata proposição e análise é pertinente e merece prosperar tendo em vista a importância histórica, cultural e econômica que o queijo representa para o Estado. No entanto, julgamos necessário promover alterações em sua redação pois os queijos produzidos na região da Serra Geral são classificados como queijo artesanal de Minas e não como queijo Minas artesanal. Outra alteração que nos parece necessária é a referência ao requeijão moreno produzido na Serra Geral. Embora seja um produto característico das regiões norte e nordeste dos vários requeijões e mucuri, essas não são as únicas regiões do Estado a produzir. Assim, como o produto fabricado na região não tem características que o singulariza julgamos necessário suprimi-lo do projeto em análise. Para proceder às alterações que julgamos necessário do projeto em tela apresentamos o substitutivo número 1 que estabelece o queijo artesanal de Minas produzido na região da Serra Geral como de relevante interesse cultural do Estado. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1078 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 esse é o parecer. Em discussão o parecer em votação o parecer a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei número 1130 de 2023 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival Mundial da Cachaça realizado no município de Salinas. O autor é o deputado Ricardo Campos relator deputado Bosco mas na ausência do relator a presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em análise tem por finalidade reconhecer a importância do Festival Mundial da Cachaça realizado no município de Salinas para o Estado. O evento teve em 2023 sua 20ª edição. Estudos apontam que a cachaça deve ter sido a primeira bebida destilada das Américas antes mesmo da tequila do rum e do pisco comemorando pelo menos 500 anos de existência. É nos dias atuais a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira em nosso país. O processo tradicional de fabricação em lambique é patrimônio cultural do Estado desde 2007. Salinas é um dos municípios mais importantes nessa produção e sua cachaça é constantemente reconhecida como bebida de qualidade e pureza. Tanto é que o termo é até mesmo usado como sinônimo de cachaça. É comum o intercâmbio entre as palavras salinas e cachaça. Poucos lugares no Brasil têm um simbolismo tão grande como o município de Salinas e nada mais justo para valorizar sua importância para o Estado do que reconhecer a relevância do Festival Mundial da Cachaça de Salinas para Minas Gerais. em face do exposto somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 1130 de 2023 na forma apresentada. Em discussão o parecer. Presidente. Para discutir deputado Leleco Pimentel. Nós amamos a cachaça e profundamente ligada a sua produção estão pelas Américas produções como rum como outros produtos que são de conhecimento dos povos africanos. No entanto os povos Kétua os povos ancestrais que aqui habitavam produziam uma bebida que é lembrada lá no Egito talvez a mãe de todo o álcool que é o hidromel. Então é só para dizer que no relatório histórico dá ênfase à importância da cachaça até como alimento mas a gente sabe que está ligado ao lazer mas de fato os povos ancestrais ameríndios já tinham uma bebida que era produzida a partir da fermentação do mel que remonta inclusive ao Egito antigo de mais de 5 mil anos portanto a cachaça é sim histórica é um patrimônio mas a bebida anteriormente utilizada nas Américas vem da fermentação do mel. Obrigado deputado Leleco Pimentel um especialista em cachaça a Ana aqui também especialista em cachaça não é e gosta e o presidente do PV o Oswander Valadão ele tem uma coleção aí com mais de 2 mil selos dos 4.300 registrados aí no país mas fica lá não bebe então doa pra nós vamos dar função social as garrafas dele encerra-se a discussão em votação parecer a deputada dos deputados que o aprovo permaneça como se conta está aprovado ou parecer projeto de lei número dos 1.228 de 2023 em primeiro turno da deputada Beatriz Serqueira que reconhece de relevante interesse cultural e material a festa de Santo Antônio do Quilombo Paraguai na condição de relator passo a emitir o meu parecer projeto de análise na forma apresentada propõe reconhecer o relevante interesse cultural e material da festa de Santo Antônio do Quilombo Paraguai o Quilombo Paraguai teve origem entre 1862 e 1869 e foi certificado como comunidade remanescente do Quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 2006 sendo formada por cerca de 62 famílias segundo documentos do inventário realizado pelo Conselho de Patrimônio Cultural de Felisburgo em 2018 a origem do culto a Santo Antônio não é conhecida mas a tradicional festa em homenagem ao Santo Padroeiro da comunidade quilombola Paraguai faz parte da memória da localidade e celebra os valores da resistência e liberdade assim como a cultura negra e sertaneja da identidade quilombola as celebrações ocorrem no período 13 dias do mês de junho temos cerimônias de caráter religioso diversas atividades culturais de lazer que integram a festa que mobiliza toda a cidade e que torna a celebração uma das manifestações culturais mais relevantes para o município de Felisburgo e região assim do ponto de vista do mérito do projeto em estudo entendemos que a festa de Santo Antônio quilombola Paraguai faz jus ao reconhecimento como de relevante interesse cultural do estado em razão de sua importância tanto para a memória local e a história locais quanto como instrumento de reforço a valorização da cultura dos povos quilombolas diante do exposto optamos pela aprovação do projeto de lei número 1228-2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 esse é o parecer em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer projeto de lei número 1298-2023 em primeiro turno do deputado Leleco Pimentel que declara como patrimônio ambiental histórico cultural paisagístico hídrico e social de natureza material e material de Minas Gerais o caminho das águas na comunidade Barnabé em Congonhas a relatora é a deputada Macaé Evaristo indago se a deputada está em condições de emitir o seu parecer sim qual a palavra a deputada Macaé Evaristo de autoria do deputado Leleco Pimentel o projeto em epígrafe declara como patrimônio ambiental histórico cultural paisagístico hídrico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais o caminho das águas na comunidade Barnabé em Congonhas de acordo com o movimento dos atingidos por barragens a comunidade de Barnabé e em torno luta luta pela preservação do curso de água que abastece as 69 famílias que ali residem além de várias chácaras do local veículos de imprensa também noticiaram mobilizações de moradores em defesa da vala secular que traz água das montanhas para as torneiras das pessoas que se tornou turva e insuficiente após a instalação em 2017 da barragem de Barnabé da mineradora Vale as fontes hídricas da região já haviam sido descritas pelo naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire no registro da expedição realizada entre os anos 1816 e 1817 na obra Viagens pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil é sobretudo no lugar chamado Barnabé que a vista se torna mais agradável ao longe vê-se sobre o cume de um morro uma das igrejas de Congonhas de todos os lados vê-se cumeadas separadas e desiguais de formas variadas verdes pastagens e bosquetes à direita do caminho existe uma profunda mineração cavada sobre o flanco de uma colina esta é dominada por uma montanha mais elevada onde as rochas se mostram aqui e acolá e sobre o lado da montanha um regato formando uma cascata espalha sobre o rochedo suas águas espumantes também a carta arqueológica de Congonhas Baeta a Piló H organizadores de 2014 afirma sobre a região em questão que as cangas ferruginosas são mais expressivas em certas porções das serras do Esmeril da Bandeira e dos Mascates designações locais em Congonhas da Serra da Moeda além da vegetação peculiar e das cavidades de interesse espeleológico e arqueológico outro fator relevante é o fato de constituírem a área de recarga hídrica e alimentação dos aquíferos deste modo fica claro que o uso das águas da região do quadrilátero ferrífero transcende a ideia utilitária de que se trata de mero bem econômico um recurso hídrico a formação geológica que traz riqueza mineral é a mesma que carrega riqueza hídrica a retirada de uma implica a destruição da outra e transportando esse paradoxo para a história o minério que construiu a riqueza das minas é o mesmo que corrói polui e danifica o patrimônio material e imaterial que ajudou a construir além do rastro de morte causado pelos seus rejeitos a comunidade de Barnabé é um microcosmo que reflete essa ambivalência e essa destruição a comissão de constituição e justiça entendeu que a matéria na forma do substitutivo número um que apresentou atende os pressupostos de constitucionalidade juridicidade e legalidade somos por conseguinte favoráveis ao reconhecimento constante da proposição sob comento na forma do substitutivo número um da comissão precedente que promoveu as adequações necessárias para que a futura norma atenda os ditames da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais somos por conseguinte pela aprovação do projeto de lei número 1.298 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número um da comissão de constituição e justiça em discussão o parecer presidente para discutir para discutir com a palavra o deputado Leleque Pimentel quero aqui na comissão de cultura também trazer a importância deste projeto de lei que em última comissão irá ao plenário da Assembleia e na presença dos deputados professores deputada Macaé deputado professor Cleito da relevância deste projeto de lei que declara como patrimônio hídrico histórico tanto do patrimônio imaterial e material do caminho das águas de Barnabé ao ler e ao ouvir a deputada Macaé que é profundamente sensível para esses temas fazia aqui uma digressão que nos fez viajar pelo caminho este caminho que encontra-se ameaçado exatamente pelas mineradoras um caminho descrito por Saint-Hilaire que foi sendo constituído naturalmente pelo cume como se você abrisse uma pequena fenda e levasse num percurso de seis quilômetros a água para alimentar para abastecer as comunidades desde o século 18, 19 quando se constituiu e agora quero lembrar do nosso jornalista querido mineiro Chico que passou por aquele caminho há pouco tempo e ao ver a Serra da Moeda atacada de morte inclusive com uma fachada de metal que vai se que vai se fazendo pela 040 entendendo o que é o ataque da recarga hídrica do que nós temos que chamar de quadrilátero aquífero e não ferrífero porque esse solo esponjoso que faz a água filtrar e que abasteceu as comunidades inclusive o parque das cachoeiras deputado Cleiton hoje um patrimônio cultural natural que está ameaçado porque o povo não pode mais nadar nem buscar a água assim é a comunidade de Barnabé que geme em dores de parto aqui nesta que é uma proposta de lei mas que vai exigir da gente muito mais do que aprová-la no plenário hoje nós estamos buscando recurso na companhia de desenvolvimento do vale de São Francisco a Codevasf por se tratar da bacia do Alto Paraupeba afluente de São Francisco que está com os dias contados se nós não fizermos a recarga deste veio por onde passa a água e abastece a comunidade perdesse a história a comunidade a vida e eu tenho certeza que se for por gosto das mineradoras a decência por isso quero lembrar que o povo de Congonhas hoje luta contra a Companhia Siderúrgica Nacional a CSN que com a barragem Casa de Pedras em cima de mais de mil famílias multipliquem por quatro em cada casa que nós vamos entender aquela barragem e o terrorismo que ela causa mata e o povo eu que dormi ali durante uma semana na casa dos companheiros da Dora e do nosso Sebastião eles dormiam encostados na árvore com medo da barragem estourar à noite ou seja esta barragem estourou mas se nós continuarmos a luta seja pelos veios d'água e pelas veias da gente que corre sangue bastante vermelho de luta a gente vai conseguir resistir viva o povo da comunidade de Barnabé viva os trabalhos bonitos que o padre Claré o nosso grande filósofo vem fazendo mas com o testemunho de que a fé sem obras é morta por isso manter as águas do Barnabé é um testemunho de vida é um testemunho de Cristo de amor e solidariedade pelos irmãos e pela mãe terra encerra-se a discussão em votação o parecer a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer e viva a comunidade do Barnabé último projeto projeto de lei 1300 de 2023 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural como patrimônio material do estado o evento cheiro de relva do município de Viçosa anotou o deputado Roberto Andrade na condição de relator passa a emitir o meu parecer a proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural e patrimônio material do estado o evento cheiro de relva do município de Viçosa o evento foi idealizado em 97 com o objetivo de valorizar a música sertaneja raiz ou música caipira inicialmente o cheiro de relva era um programa transmitido pela rádio universitária da universidade federal de Viçosa pouco tempo depois tornou um dos eventos mais prestigiados do município de Viçosa e região e desde 98 são realizados shows anuais que sempre contaram com violeiros e cantores da música caipira diante do exposto consideramos que a homenagem pelo projeto em análise é pertinente merece prosperar razão pela qual manifestamos favoravelmente a sua aprovação diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1300 de 2023 esse é o parecer em votação o parecer a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento discussão a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento de minha autoria e da deputada Lohana e passo a presidência para a deputada Macaé para colocar nosso requerimento em votação requerimento em comissão número 5354 de 2023 a deputada e o deputado que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado regimento interno seja encaminhado ao ministério da cultura em Brasília pedido de providência para que sejam viabilizadas as articulações necessárias para retomada e atualização do plano nacional setorial da moda requerimento do deputado professor Cleito e da deputada Lohana a deputada e os deputados que os aprovam em votação o requerimento a deputada e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado professor Cleito obrigado deputada vamos colocar aqui votação de requerimentos em bloco requerimento da deputada Lohana que seja realizada audiência de convidados para debater a relevância do projeto Fazendo Arte criado em 2003 com o objetivo de trabalhar a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes que vivem em favela comunidade rural e bairros periféricos de Vinópolis e promover a entrega do voto de congratulação acesa associação cultural de educação social e artística pela gestão do referido projeto da deputada Lohana que seja encaminhada ao secretário de estado de cultura e turismo e ao secretário de governo pedido informações nos termos abaixo alineados quais políticas públicas estão sendo executadas visando a promoção do cinema nacional e mineiro no estado quais parcerias estão vigentes cujo objetivo visa o fomento ao setor audiovisual e qual o valor destinado para o mesmo nos últimos cinco anos requerimento da deputada Lohana e seja formulado o voto de congratulações com Júlio Fessot pelo projeto Eu Amo Minha Quebrada desenvolvido no Morro do Papagaio em Belo Horizonte o qual visa reforçar o sentimento e pertencimento pelo local onde vivemos e combater os estereótipos negativos da favela além de despertar o interesse pela educação tecnologia sustentabilidade esporte empreendedorismo e outros paralelamente são realizadas ações assistenciais como doações cestas básicas roupas fraldas geriátricas produtos de higiene limpeza gás de cozinha cobertores material escolar e ações voltadas aos animais de rua dentre outros seu espaço físico é utilizado para várias atividades ofertadas gratuitamente requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Júlio Fessot no e-mail euamominhaquebradoficial arroba gmail do deputado Celinho Sintrocel requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Olavo Celso Romano requer que ainda seja dada ciência e manifestação Academia Mineira de Letras do deputado Bosco que seja formulado voto de congratulações comparo com o padre Elinei Cordeiro pelos 150 anos da paróquia Santana no município de João Pinheiro e que seja dada ciência de manifestação ao referido padre do deputado Bosco que seja formulado voto de congratulações com Camila Vilela pela conquista de duas medalhas de ouro no campeonato brasileiro de dança em cadeira de rodas realizado no centro de treinamento paralímpico brasileiro em São Paulo conquista que a faz continuar seguindo em primeiro lugar no ranking brasileiro em sua categoria requer que seja dada ciência dessa manifestação a Camila na cidade de Araxá requerimento do deputado do deputado do deputado Santos que seja formulado voto de congratulações com Igor Santos prefeito de Paracatu e Igor Diniz secretário de cultura e turismo de Paracatu pelo merecido recebimento do prêmio cumbuca da gastronomia na categoria cidade gastronômica que reconhece o município que se destaca no fomento e incentivo de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do turismo gastronômico gastronomia e cultura alimentar e quer que seja dada ciência dessa manifestação aos citados no município de Paracatu requerimento da deputada Leninha que seja formulado voto de congratulações com Júnior Bertolino pelo belíssimo trabalho de fortalecimento da cultura negra Júnior é fundadora da companhia Baobá Minas e se inspirou em Dona Bela matriarca do Congado em BH para a criação do prêmio zumbi de cultura na primeira edição realizada em 2010 Dona Bela recebeu o prêmio zumbi de cultura aos 106 anos de idade o prêmio já homenageou mais de 500 pessoas da deputada Ione Pinheiro que seja formulado voto de congratulações com Ipanema Fazenda Ipanema Agrícola em Conceição do Rio Verde pelo prêmio de melhor café do Brasil na competição Cup of Excellence 2023 requerimento do deputado Bosco que seja formulado voto de congratulações com o pastor Wellington Alves Coelho pelos 65 anos da Igreja Assembleia de Deus no município de João Pinheiro requer ainda que seja dada ciência ao pastor em João Pinheiro requerimento da deputada Lohana que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte e a presidente da Fundação Clóvis Salgado em Belo Horizonte pedir informações nos termos abaixo delineados tendo em vista notícia publicada na mídia estadual no jornal Estado de Minas com as seguintes perguntas qual a razão da não adesão da cultura mineira ao PAC quais critérios foram adotados para decisão de não inscrição houve alguma consulta ao Conselho Curador da Fundação acerca do tema o valor que assecute à Fundação deixar não de receber poderá ser alcançado de outra forma se sim de que forma essa secretaria Fundação Clóvis Salgado entendem como dispensáveis 54 milhões em investimentos do governo federal da deputada Macaê Varisto requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de providências para que a dança afro linguagem artística associada às tradições afrodescendentes e às diferentes comunidades relacionadas às expressões e manifestações da cultura negra seja reconhecida e incorporada pelos mecanismos de fomento e incentivo à cultura do Estado requerimento de autoria da deputada Macaê Varisto que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedir de providências para que avalie a viabilidade de incluir nas atividades curriculares e complementares às escolas estaduais a dança afro linguagem artística que é a expressão do povo negro e das comunidades afrodescendentes de Minas e que pode ser de uma importante referência para a autoestima e identidade cultural dos nossos estudantes da deputada Macaê Varisto requerimento para que seja formulado manifestação de protesto contra a Secretaria de Cultura de Minas Gerais pelo procedimento antidemocrático adotado na construção da 4ª Conferência Estadual de Cultura de Minas comprometendo a participação e representatividade da diversidade de setores culturais regionais existentes no Estado requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Secretaria de Cultura de Minas Gerais da deputada Ione Pinheiro que seja realizada audiência pública para entrega dos votos de congratulações referentes ao requerimento 5.960 da deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas e as perspectivas para o Carnaval de 2024 de Belo Horizonte que está quase aí já requerimento do deputado Deleco Pimentel que seja realizada audiência de convidados para debater a importância do livro Meu Cabelo Não É Pro Seu Governo da escritora mineira Monique Najara Aparecida Pacheco e a valorização dos cabelos crespos e o corpo negro enquanto instrumentos considerados expressões simbólicas da identidade negra no Brasil junto eles fomentam da construção social cultural política e ideológica de uma expressão intrínseca à população negra e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a escritora do deputado Deleco Pimentel que seja realizada audiência de convidados para debater a importância do livro Meu Cabelo Não É Pro Seu Governo da escritora mineira Monique Najara Aparecida Pacheco as ilustrações ali contidas elaboradas por Ivanildo da Silva Leite e Val Leite que contribuem para a valorização dos cabelos crespos e corpo negro enquanto instrumentos considerados expressões simbólicas da identidade negra no Brasil Junto eles fomentam a construção social, cultural, política e ideológica de uma expressão intrínseca da população negra e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o referido ilustrador Em votação os requerimentos Há deputados dos deputados que os aprovam permaneçam como se encontram está aprovado Indago se os deputados querem destacar algum requerimento É aquele ali Requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel deputado professor Cleito da deputada Macaí Varisso que seja formulado voto de congratulações com o prefeito de Ouro Preto Ângelo Oswaldo de Araújo Santos pelo seu aniversário no dia de hoje 7 de dezembro de 2023 requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao prefeito Ângelo Oswaldo de Araújo Santos do nosso partido Partido Verde e parabéns aqui a iniciativa dos deputados e da deputada parabéns sobretudo ao nosso querido prefeito Em votação o requerimento a deputada dos deputados que o aprovam permaneça como se encontra está aprovado os requerimentos Mais alguma coisa Ana Nilce A presidência destina-se à terceira fase da segunda parte para ouvir nenhum cidadão Isso aqui gente isso aqui já é o cansaço dessa semana dessa semana de obstrução Quero agradecer aqui a presença ilustre do deputado Leleco Pimentel da deputada Macaê Baristo pela paciência mas acima de tudo por aprovarmos esses projetos de lei esses requerimentos numa comissão que nós temos aqui o cuidado e o carinho de aprovarmos rapidamente para que os relevantes interesses culturais e a cultura mineira ela continue pululando respirando e fazendo com que aquele fazedor de cultura lá da ponta ele seja contemplado com as ações e atividades dessa comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos boa tarde a todos até 14 horas no plenário não tem